A bandeira do Brasil é dos brasileiros! A bandeira do Brasil é do povo! Tá lindo demais, tá lindo demais! É Lula, é Maria, é Maria, é Lula! E a atriz é... ... Uma mão a laisser, a outra bênçãos, a outra bênçãos à casca! Vem! com Lula, que eu vou botar em tudo! Vem! Lula! que eu vou botar em tudo! Esse Bolsonaro! Os valores que é o Bolsonaro! Vem, Lula, que eu vou botar em tudo! Esse Bolsonaro! E esse Bolsonaro! E no Tik Tok todo mundo tá fazendo O bambu tá gemendo Uma mão aberta e a outra fechada Pirraçando a moiada Uma mão aberta e a outra fechada Pirraçando a moiada Ei, Lula, eu vou matar em tu Ei, Lula, eu vou matar em tu E esse Bolsonaro... É 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 O outro lado é desespero E o bambu tá gemendo O outro lado é desespero E o gado tá sofrendo É desespero, é desespero, é desespero, é desespero É desespero, meu filho A 3, 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 a